Quando eu lancei essa ideia de fazer o pet, eu não lembro o nome da minha cliente agora, ela é a criadora de cachorros chihuahua, que fala, né? Aquela racinha pequenininha, chihuahua, né? Ela cria esses pets e eu lembro que ela veio me pedir, eu queria algo personalizado diferente para a árvore de Natal aqui de casa. E eu fiquei batendo cabeça, batendo cabeça e pensei nisso, eu falei, por que a gente não faz o rostinho do seu pet para você pendurar na sua árvore de Natal? Ela ficou enlouquecida e ela tinha muitos contatos, indicou para várias pessoas. Eu lembro que começou a chegar um monte de encomenda para mim no Natal, porque as pessoas queriam personalizado. Bolinha por bolinha de árvore de Natal, você compra em qualquer lugar. Eu lembro que até a guirlanda, é a guirlanda que fala, né? Guirlanda de pôr na porta com o rostinho de pet eu fiz para o Natal. E isso foi um boom de explosão aqui na minha cidade, porque ninguém estava fazendo aquilo. E aí eu lembro que tinha, no dia 25, tinha gente pedindo para mim, falando, gente, não dá, não tem como fazer no dia para você. Entende? Foi uma das peças que eu mais vendi em pouquíssimo tempo. E é algo que vocês podem fazer. Você vai estar fazendo o que todo mundo faz? Não, é algo totalmente diferenciado, totalmente exclusivo. É algo que tem total potencial de fazer vocês dobrarem as vendas no Natal. É algo que tem total potencial de fazer vocês ganharem uma cartela de cliente. Porque até hoje tem gente que me pede ainda. Eu só não faço mais, né? Mas até hoje tem gente que me pede. Porque é um trabalho muito pequenininho, muito demorado para mim, que tem uma agenda, assim, extremamente fechada, lutada. Então, assim, é algo que até hoje as pessoas procuram. E a fulana que me indicou, você que falou que você fez, ela mostrou as bolinhas da árvore de Natal. Ai, eu amei isso aqui, isso aqui. Gente, nessa época, eu não estava ainda tão legal nos mandatos. Eu estava engatinhando ainda. Eu estava aplicando meta, eu estava prendendo e tudo mais. E eu fazia um biscuit mais fofo, né? E sem muitos detalhes, sem muito realismo. Hoje, eu sei como vocês falam, vocês falam muito realismo. E as minhas peças eram mais simples. E ainda assim, eu lotei a minha agenda no Natal. No dia 25, eu lembro que a gente estava indo para a casa de uma mãe. E me encontrei com uma das clientes para entregar na rua. E a gente marcou na rua, tipo, foi na frente de um ponto policial que tem na cidade. Que era um ponto que todo mundo conhece. Lá no Parque dos Poderes, que é um parque que tem aqui perto de cada... Que tem aqui na nossa cidade. E eu me encontrei com ela para entregar de dia. Eu não solou, ela me estava quente, quente, quente. Eu e Luiz Paramos o carro. Na época, eu entreguei a encomenda para ela. Dia 25, roxinho de pet. Dia 25 ou 24? Acho que foi dia 25, mês de manhã. Então, assim, é a oportunidade de vocês dobrarem as vendas de vocês. Fazer algo totalmente exclusivo, totalmente personalizado. Ai, Carol, mas os meus clientes pedem muito presépio. Beleza, tudo bem. Mas se você está começando agora e quer começar a vender e quer fazer um presépio, por exemplo, por que não fazer um presépio numa caneca, por exemplo? Quantos presépios na caneca vocês vê por aí? Seu cliente não vai achar um presépio numa caneca em porcelana, numa loja comum que vende peças por aí de coisa de Natal. Ele vai achar um modelo lá pronto, né? De plástico, provavelmente. Mas algo assim personalizado, não. Pra vocês terem uma ideia, nessa data do Natal que eu estava fazendo os cachorrinhos, eu lembro que eu anunciava tudo e pegava um monte de encomenda e estava fazendo os cachorrinhos e tal. Eu lembro que tinha cliente que me pedia até pra fazer o rosto das pessoas, pra colocar na bolinha. Eu lembro que teve um cliente que ele é... Ele é guarda municipal aqui na nossa cidade. E ele pediu pra fazer o rosto dele e da namorada dele na época. E aí eu lembro que eu estranhei super. Eu falei, nossa, o rosto, só o rosto. Você não quer fazer escultura completa? Falei assim, não, não. Eu quero decorar a gente de Natal porque eu vi que você fez os rostinhos de pet com a polona. Entende? E nessa época, gente, além de eu vender muito no Natal, eu lembro que eu ganhei muito dinheiro no Natal. Muito. Muito. Eu não lembro o valor exato, mas eu cheguei no faturamento de 3 mil no Natal. Eu lembro que eu fiquei maravilhada com aquilo, sabe? Foi algo muito importante pra mim, né? Porque eu tava na luta ali há muito tempo e foi algo muito importante pra mim, além do reconhecimento. Porque as pessoas começaram a me indicar e as pessoas na minha cidade começaram a me conhecer. E quando a gente tá começando, começar a vender na sua cidade é mega importante. Então, assim, foi bem bacana, sabe? Eu atraí bastante clientes. E são clientes que você leva pra uma vida. Se você fizer um pós-venda, se você oferecer um outro produto e eles gostaram daquele primeiro que você fez no Natal, eles vão continuar com você. É uma ótima oportunidade pra vocês também, além de ganhar dinheiro, de poder dar um final de ano melhor pra sua família. Ah, Carol, eu quero ganhar dinheiro pra pagar minhas contas agora em janeiro. Beleza. Carol, eu quero ganhar dinheiro pra comprar um presente pra alguém especial. Maravilhoso. É a oportunidade, além de você ganhar dinheiro, você começar a ganhar reconhecimento, começar a ficar conhecida. E conhecido. Então, não deixem essa oportunidade passar. Tá?